Música Música teci meu go, teci me não na fó, ó buru não, sou devagar, não vou dor, estamos com o covo, nem vejo que, que mocada, ei, e lê, duvido, 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 eu gosto de coro, é garfé, e coro, cú, cú, tá janté, na minha tédia, Música Música O que você faz é que você faz é que você faz é que você faz. Mandanke diyamanipu e buhado maga nani nounanayi erikonotu e fere Manonyatmemi liba akansi nanyha Igobundo letoya nha Tete kona hi rejirikono alahini inanu Agububububbe Gugbe Unekwere nanakiki bom uppananya Obu yabononelo tireu bbeyiwetigoca uwe Eu disse, ele queria essas coisas, que eu não vou ganhar Vou dar certo coisa, né? Vou ir a pa-pa-naga, canote, mordendo, bongo lá, mo Vou ir a pa-pa-naga, canote, mordendo, bongo lá, mo Vou ir a pa-pa-naga, canote, mordendo, bongo lá, mo Vou ir a pa-pa-naga, canote Música 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 Música